Parará Pierre jogou para a lateral, bola de quem? Dele, Romário, Rakitic, Pierre É, Pierre, não é, não pode, né Não pode fazer isso, Pierre Pierre, você não é goleiro Ei, ei, joga, joga Deixa o treta, gente, tá bom? Tá bom aí, tá bom aí, não anda mais não Não é pênalti não, hein Ei, ei, comigo, Laranja Fala, Pito Eduardo Costa bateu Cantou Pegou, Breno Vai 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 Pierre Vai De novo Vai dar Dá e sai, dá e sai, dá e sai Aí, ô Parado Parado Olha o chute Rogério, se ele pegou Servador Conservador 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 aí Mandou mal Doutor Sócrates Doutor Sócrates Tá botando esporro em todo mundo Doutor Sócrates Esse era excelente jogando bola Doutor Sócrates Pera Jogou no Brasil de 82, jogou em 86 Aí Sócrates, aí dançou Perdeu o balão Kardec Aí, pô, saiu jogando e dançou legal Rogério Senna Rogério Senna Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Choco parado Tá bom E aí Cadê a dor? Tá vendo aqui, ó Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê Cadê? Cadê a dor? Cadê a dor? Eu fico de tele Ceifador Eduardo Costa, conta o ceifador Ceifador fez o gol do Japão Olha o ceifador aí Felipe, Pet Ganhou de dois do Pet Olha o gol, Bravora Alô, Kardec mandou Bravora Rogério Sene Rogério Sene Ele é aquele cara que cobra mesmo pro time Fez história no tricolor do Murumbi Ajudou o São Paulo com o T-Ball Clube A ganhar Títulos Históricos no Murumbi E olha o gol Gol Otamendi fez o gol O Breno soltou no pé do Otamendi Empatou o jogo Otamendi Empatou o Otamendi Otamendi É assim, é aquele jogador Que é lateral direito É um lateral que não volta pra marcar Fica paradão E a bola chega nele E a bola chega nele Ou ele ou vai ou racha O que nem diz o... O ratinho Ou vai ou racha Porque o Otamendi Ele não é um marca Ele não sabe marcar Ele não é um marcador Entendeu? Ele não marca ninguém Aí eu a boca Ele joga quando a bola vai no pé dele E deu sorte Um a um Um empate Dezessete e dezessete Dezessete e vinte agora Ai meu Deus E o Breno perdeu o corner Joga 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 Sai, sai, sai Vem se vai 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 Ei, ei Sai, sai, sai Sai, sai Gugu, você está no meio Aí o pai Diz, diz Não, diz Não, diz Meio, o quê? Não, diz Aí Se vai, aqui Vem se vai Vem se vai Vem se vai Vem se vai Batear, batear de volta Guadilton Silva Ultravessão E o Pert tentou pegar o rebote E a bola sai e tirou de meta Show não para Olha o Romário na direita Estou escove não, o Seba, desculpa Estou escove e já jogou hoje Estou escove e já jogou mais cedo, desculpa Foi na direita, cruzou e ninguém chegou Está aí o Sorda do graveto Bressan Seifador Olha o Pert Calma, calma Calma, calma Não foi bem Siga a bola sem break Ceifador Vai ceifador Sócrates Olha a jogada Cebá não foi bem 20 e 50 Allan Kardec saiu Entrou o Jonas Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Vamos tomar um café